Este programa é patrocinado por Alberto Oclista. Para que não perca nada de vista. LPS Peças Auto. O seu parceiro Valvelino da Madeira. Repsol. A Oficina e Peças Ram. Um parceiro do grupo Create Business. Bem-vindos ao primeiro supersocial de 2017 e que época vamos ter. Campeonato Regional de Rallys versão 2017 é dos que mais expectativas está a criar dos últimos tempos. É que de um campeonato que o ano passado muitos diziam que seria morimbundo, passou quase de outro mundo. Tornou-se um campeonato com grandes apostas e investimentos que já vão na ordem de um milhão de euros. João Silva, que está aqui em estúdio, serviu de Lebra em termos de R5 com a aquisição do Citroën DS3. Seguiu-se Gil Freitas, também em estúdio, com o viator idêntica. Na categoria WRC, Rui Pinto surpreende tudo e todos com a aposta no Forfocus WRC de 2009 ex-equipa oficial AM Sport. Do peletão de 2017, outras apostas em várias viaturas, entre elas os R3 e os R2. Ricardo Gonçalves é um desses casos com o Citroën C2 R2 Max. A mais recente novidade foi dada hoje à RTP pelo patrão da equipa das Vespas, Emanuel Rebelo. A viatura escolhida em regime de aluguer foi a que Alexandre Camacho e Pedro Calado tripularam no Rally Vinho Madeira de 2016, o Peugeot 208 R5 e preparado pela Delta Rally. O título regional de rallies de 2017 passa a ser disputado por quatro equipas. Se o campeonato regional de 2017 já estava quente, agora ficou a ferver. É que a dupla ex-campeão regional Alexandre Camacho e Pedro Calado confirmam a participação em 2017 e 2018 com o Peugeot 208 R5. Começámos com um projeto, aliás, começámos a trabalhar no projeto para fazer igual ao ano passado, apenas o Rally do Faial e o Rally Vinho da Madeira, mas depois proporcionou-se esta opção de ser o campeonato todo. Aliás, o campeonato, antes de nós termos a certeza, que agora já temos que fazer, já se antevia competitivo com as aquisições do João Silva e do Gil Fretas, com a opção do próximo ano em aberto. Portanto, estamos muito felizes com o fim de que finalmente temos tudo acertado para começar o campeonato. Esta aposta esteve sempre atente, só que desde há bastante tempo, só que não tem sido possível concretizar o caso do Antaçado, por exemplo, bem-nos esforçado, mas não conseguimos chegar lá. No entanto, este ano fizemos um projeto no ar, tivemos uma série de apoios, uns sponsors amigos que fizeram entrar no projeto, o projeto está bastante bom, bastante consistente, de maneira que, com a ajuda dessa sponsorização, conseguimos levar avante o nosso projeto e, inclusivamente, com a possibilidade de partirmos para não só neste campeonato, mas no próximo que irá haver, no próximo que irá haver, isto é, daqui a mais um ano. Enfim, vamos ver que umas coisas vão precisar. Equipa das Vespas que está de regresso ao campeonato para tentar revalidar o título e conquistar a tão desejada vitória no Rally Vinho, Vamos tentar lutar por isso outra vez e, certamente, no Vinho de Madeira queremos chegar lá com mais rodagem do que temos chegado nos últimos dois anos e, para estarmos o mais fortes possíveis, para ver se é este ano que conseguimos ganhar esse Rally Vinho. Andámos sempre à procura das vitórias e partimos para as provas de outras coisas à vontade, exatamente como os nossos concorrentes, que sabemos que há muita gente com capacidades para escalar, não somos os únicos, como é óbvio, mas, de qualquer maneira, digamos, o nosso objetivo é exatamente esse, é conseguir as vitórias sempre com os olhos postos no pódio e, se possível, no primeiro lugar, como é óbvio. Mas isso, as provas têm muitas dificuldades e nunca sabem como é que é. Por outro lado, esta terça-feira trouxe outra grande notícia para os adeptos dos Rallys, é que já está na Madeira outra grande aposta de 2017, neste caso, de Rui Pinto, com o Ford Focus WRC de 2009 da M-Sport, o carro que participou no Campeonato do Mundo de Rallys. O carro foi todo revisto em termos de mecânica em Itália e está pronto para enfrentar as oito provas do Campeonato Regional de Rallys. Agora, será feito o tratamento de beleza em termos de exteriores. Uma das apostas para este ano, boa noite a todos, perdão, começo pelo João Silva. Quando parti para esta época? Nada disso estava disponível agora a estas equipas todas. Mais motivado nem por isso? Boa noite. Sim, a partida não havia nenhum projeto confirmado, também fomos os primeiros a confirmar, mas também é verdade que eu estava à espera de quando confirmasse, que fosse, de certa forma, um incentivo ou simplesmente desse asa que outras equipas também procurassem seguir o mesmo. E, claro, estava à espera que isto aconteçois. O projeto em si não foi pensado inicialmente para fazer o Campeonato todo. A minha ideia era, a par do que o Alexandre e o Miguel fizeram nos últimos anos, participar no Vinho Madeira, com uma viatura da classe R5, e fazer, eventualmente, uma ou duas provas antes. Mas depois, ponderando bem todos os fatores e também a minha experiência com carros de quatro rodas motrizes, a verdade é que eu podia chegar ao Vinho Madeira com poucos quilhómetros, ou seja, com alguma incapacidade de poder lutar pelos lugares da frente. E, então, ao pensar em fazer mais quilhómetros, vi que eram insuportáveis os custos em termos de eloguer. Foi aí que começamos a ponderar uma aquisição, para termos mais alguma liberdade em termos de uso do carro, podemos fazer quilhómetros mais à vontade, sempre também com esse intuito de ganhar experiência, ritmo competitivo e podemos chegar ao Vinho Madeira numa posição que nos permita estar o melhor possível à partida. E foi nesse sentido que queríamos o carro, apresentámos como participantes do Campeonato Regional, mais uma vez com os olhos no Vinho Madeira, mas que agora as coisas começam a ficar mais interessantes. Porque, quando a partida do Campeonato Regional podia não ser o principal fator de interesse, torna-se agora, ele sim, o principal foco. Porque temos várias equipas que vão disputar o Campeonato Regional, e não só no Vinho Madeira, que aconteceu até o ano passado. E, nesse sentido, as coisas tornaram-se mais interessantes, mais motivantes e também uma responsabilidade acrescida da nossa porta. A motivação já era grande, agora ainda maior. Gil, aos seus olhos, o Campeonato 2017, ele lá teve que gastar dinheiro, não é? Tinha o Porsche, teve que ir atrás dos outros investimentos. Ainda bem que já tinha o Porsche, que é um investimento menor. Como é que foi o Campeonato deste ano? Era um ano em que havia a dúvida, e acho que essa dúvida estava em parte das equipas, pelo menos dos Porsche, estava a dúvida de parar, vender o carro. Se o carro não fosse vendido, eventualmente fazer algumas provas. E, de repente, o João, ao tomar a iniciativa de comprar o R5, eu já tinha dito o ano passado, se alguém comprasse o R5, obrigar-me a fazer o mesmo, mas já não era previsível este ano. Houve aqui um clique qualquer que se... Também apareceu a oportunidade, aparece aí o Valero, o piloto espanhol, que tinha o carro que só tinha feito asfalto e quase novo, que tinha um comparador para o Porsche, e fui por aí também. A coisa precipitou-se de forma e facilitaram uma vida de tal forma que não foi muito difícil para mim. Viar um tico comigo, eu não tive que fazer grande esforço, o esforço financeiro não foi muito alto, e será no futuro mais fácil, provavelmente, vender o DS3 R5 do que será o Porsche, porque as restrições aos Porsche são cada vez maiores e são carros pouco vendáveis. É para lutar desde o início? Achei que vai ter algumas dificuldades? Não? Tenho a certeza que vou ter muitas dificuldades, algumas não, muitas. Nunca guiei nenhum carro daquele género, comecei há quatro anos, sou novo nisto, portanto, comecei com o Opel Ascona, comecei com um cadete numa rampa, por brincadeira, que passou para o Opel Ascona, que era um carro que andava bem, mas que tinha pouca estabilidade, e que me ensinou, talvez, obrigou-me a aprender a controlar o carro de traseira, depois passei para o Porsche, que era uma coisa parecida, mas bastante diferente, que é um tração atrás com o motor atrás, que dá umas chicotadas valentes, e que é mais difícil ainda de guiar do que o Opel Ascona, e agora passo para um carro de traseira são as quatro, que nunca guiei, que o carro de corridas, o primeiro carro de corridas foi guiar, no fundo, que os outros eram adaptações a carros de corridas, e que não tenho dúvidas nenhuma, mas que terei muitas dificuldades. O Rui Pinto, depois daquele azar, no rally do Feial, é de se lhe tirar o chapéu, faz uma aposta, e não é uma aposta qualquer, vai logo buscar um carro que só há cinco no mundo, iguais a estes, portanto, são cinco. Havia seis, um ardeu, só existe, um deles está na Madara, é uma grande aposta, porquê a aposta neste carro? Exatamente, nós achamos por bem que o Peugeot fizemos praticamente meia dúzia de rallies, e não nos correram bem os rallies que os fizemos. Após o acidente, houve a intenção de recuperá-lo devidamente, e isso levaria muito tempo, o carro só ficou pronto anteontem, antechapa e pintura, e portanto, sabíamos, porém, que não iríamos chegar a tempo do rally do campeonato. Então, surgiu a oportunidade de um Focus, e porquê seria o carro, logo a seguida, a geração, logo a seguir, não há mais num WRC mais evoluído do que este, do que este, do que o Ford, e adquiri-me. E por que não o R5? É uma boa pergunta, que neste momento, realmente, já desde quando eu comprei o WRC, o Peugeot, é essa questão que me foi colocada. Não me via motivado ainda para tal, e portanto, acho que é por bem ir ao conduzir um verdadeiro carro ali, quando digo, não deixo de dizer que os R5 não o sejam, mas apetece-me conduzir um WRC. Sim, à geração mítica, sim. E pronto, não nos correr de maneira nenhuma bem o projeto com o Peugeot. O Ford, vamos abraçar novamente este ano de 2017, com a mesma ambição dos outros anos anteriores em que tínhamos o Peugeot. No entanto, convictos porém que a sorte nos acompanhe e os resultados sejam evidentes do investimento que fizemos. E a ver, vamos, o campeonato promete muito, irá ser muito competitivo, provavelmente muito mais competitivo que os últimos dois anos, não tínhamos a menor dúvida disso. Temos dois, três R5s, e não deixo por bem que haja alguém a se mescluir no pódio. Portanto, os rallies, não é ganhar o rally, o nosso projeto é o campeonato, portanto, a qualquer momento podemos ter uma surpresa de outros Peugeotos que possam estar no pódio. Mas, a prazer, temos quatro bons carros, quatro bons Peugeotos, que poderão disputar os três lugares do pódio, rally a rally. Ricardo, aqui no misto de representar as outras equipas, não cabem toda a gente aqui. Também, no outro nível, temos também grandes apostas para este ano, a ter a mãe de criar outros polos de interesse, nada-me dos R12 e os R13 e por aí abaixo. Antes de mais agradecer o convite e aproveitar para felicitar a RTP, o aniversário, e pelo papel que vocês têm tido na modalidade, porque, de facto, fazem com que o campeonato ganhe valor, e isso é-nos muito importante. Para as equipas. Sobretudo. De facto, saindo no nosso caso, no corrolário daquilo que queríamos para o nosso seguimento em termos de modalidade, precisávamos de uma evolução em termos de viatura, e o que fazia sentido era evoluir a máquina, o que fizemos, conseguimos viabilizar a aquisição com uma parceria, conseguimos viabilizar a aquisição, neste momento estamos a montar o projeto, e estamos com alguma dificuldade em engariar os apoios que faltam para concluirmos a programação da época, estamos essencialmente com meia época preparada, acredito que sim, vamos ter animação no campeonato, além da própria categoria R2, os RC4, os projetos também da R3, parecem-nos, aqueles que já foram anunciados, e acredito que outros virão. Aqui há alguns segundos, ainda por regular. Acredito que sim, mesmo na própria RC4, acredito que haja projetos ainda na cara, que possam e apareçam, e isso seria bom para todos, não obstante tudo isso, não esquecer o troféu e áreas, e o facto dos carros manterem-se em competição, e continuarem a ser uma porta de entrada para a modalidade, ainda para mais, com a pujança que o troféu vem adquirindo, e com a forma como o troféu está neste momento organizado, que permite inclusive equipas de iniciação, o que vai ser mais um polo de interesse, com o troféu de iniciação, além do próprio da Yaris Cup, portanto, eu acho que o campeonato perfila-se bastante interessante, acho que falta um aspecto, que é a modalidade de ser vista do ponto de vista federativo, como uma modalidade com valor, e que acresçam realmente o valor, e não esperem que as equipas o façam. É preciso haver promoção, e há uma lacuna muito grande nesse aspecto. Quem está a fazer a promoção, são as próprias equipas, e equipas é que têm tido o ônus de criar valor, e de fazer algum esforço do ponto de vista da comunicação, e a promoção nesse aspecto está órfão, digamos assim. Acho que estes projetos todos merecem uma elevação do ponto de vista desportivo, e daquilo que se faz em termos de comunicação para a modalidade. Portanto, tal como a nível nacional a selecão não existe, aqui infelizmente não fugimos à regra, as equipas é que têm esse ônus de criar valor, e ter parceiros como a RTP e a Antena 3, sobretudo têm sido, mas é preciso que olhem para o campeonato de outra forma, porque o valor existe, mas é preciso de facto alimentá-lo e sustentá-lo. Aproveitando esta taxa, os vossos investimentos, e muitos de nós sabemos que são os pilotos a pagar do próprio bolso, os patrocínios não chegam para todos, o investimento feito, e aproveitando-lhes que o Ricardo Gonçalves estava a dizer, e é uma pergunta que lança a todos, não pode voltar a acontecer o que aconteceu ano passado, e vamos todos colocar o dedo na freira, não vamos assobiar para o lado. Não é polémica, é preciso tratar dos assuntos, não pode haver assistências em parques de assistências, em parques fechados, não pode haver fechado olhos, em situações que é preciso haver mão firme e cumprir regulamentos, é isso que estão à espera este ano que aconteça? Sim, espera-se sempre que a Federação e todas as pessoas envolvidas na escala de organização, colégios de comerciários, comerciais técnicos, todas essas pessoas, façam o papel deles, porque nós temos que fazer o nosso, temos que competir, claro que estamos todos sujeitos a cometer erros, mas temos que aprender com os erros, quando se comete um erro e não se aprende, aí é que não há perdão. Tentar melhorar, e já que todos estamos a fazer um esforço muito grande, realmente para elevar o campeonato, quer em termos desportivos, quer em termos de camaradagem, no fundo esta, estarmos todos juntos num clima saudável, é importante para o campeonato, para o nosso prazer como pilhotes, porque também não somos profissionais, fazemos isto pelo goce que temos, e acho que ninguém tem a usar, andar chateados uns com os outros, e também esperamos que a organização, no fundo, também dê esse passo. O campeonato agora é um campeonato nivelado por R5 e por WR6, a organização também tem que acompanhar, a organização, o colégio comercial de todos. Compreendemos que em certos aspectos são mais benevolentes, para também não causar mais entraves às equipas, e em certas situações, apesar de não seguirem a regra à risca, consegue-se compreender, e enquadrar na nossa realidade, noutras situações é desleixo, e muitas vezes, com conhecimento do que isso implica. E eu espero, sinceramente, que tendo em conta tudo o que falamos, que isso não venha a acontecer, e que seja um campeonato disputado com verdade esportiva, com clareza, transparência, e que possamos, no fundo, fazer valer o desporto automóvel, que é isso que interessa. Gelo, no passado, quem foi frontal, quem também tentou, de alguma forma, melhorar o campeonato, foi perseguido invisivelmente. Há aquelas pressões, nos bastidores, espera que isso também não volte a acontecer este ano? Eu espero que sim, eu não senti isso, mas sinto que há alguma falta de rigor, em determinadas situações, na pesagem, por exemplo, eu andei o carro, embora o Porsche, não sendo um carro, a uma algação fia, mas tínhamos que cumprir, com determinadas regras, tínhamos de peso, onde é a época toda com o peso certo, e sei pessoas que não estavam, porque sabiam que a organização não tinha balanças. Portanto, há de haver algum cuidado, eu tinha, penso, 20 ou 30 quilos de peso, de lastro, faz muita diferença, faz alguma diferença. Não me preocupo com isso, agora, quando estamos num campeonato, as viaturas, os R5, os R3, estes carros todos homologados fia, têm regras muito definidas, com válvulas de pressão, que têm que ser calibradas, quando estamos numa competição destas, a organização tem que acompanhar, e tem que verificar essas coisas, senão, não tarda nada, há pessoas a alterar, provavelmente, as regras do jogo, e isso é, para quem não as altera, é um bocado injusto. Claro, as regras, são feitas para andar, no limiar, não para além delas, e já que o Gil, referiu em relação às balanças, efetivamente, realmente há algum desleixo, nas pesagens, não só dos carros, como também dos carros, secos, ou seja, retirando todos os líquidos, que não contam para a pesagem, combustível, água de limpa vidros, etc, mas também ao peso das equipas, as equipas têm que ter um peso mínimo, eu falo para o homem, que se calhar sou dos pilotos, um pouco mais pesados, às vezes sou penalizado por uma coisa, mas as regras também vêm, no fundo, nos proteger, e há um peso mínimo de equipa, de 160 kg, que há equipas, que no seu conjunto, não cumprem esse peso, e acho que, uma outra vez, no Vinho de Madeira, houve a pesagem de 10 equipas, mas, regra geral, não há, e há que ter atenção a isso, noutros medalhados, como o karting, isso é fundamental, porque uma diferença de 10 kg, é por demais evidente, dentro da pista, mas nos rallies, hoje em dia, cada vez mais, esses pequenos pormenores, é que fazem a diferença, e é importante, ir a esse pormenor, e em relação às balanças, eu desde já, me disponho a ceder as minhas balanças, caso venha a ser necessário, porque não são usadas durante o rally, logo a organização pode fazer o sofrimento delas, para benefício de todos. Já tem aqui um benefício, este programa? Também posso dizer, também tenho umas, também tem balanças? Relativamente novas, adquiridas o ano passado, também estão disponíveis, para as organizações que precisarem. Penso que estamos, o Gil e o, já vocês dois falaram, em relação ao país, que é uma realidade, mas não é só o país que os rolos contam, rigor, recordo que se passou, sim, exatamente, falamos nos balanças, falamos dos temas, portanto, as partidas deveriam ser, efetivamente, com todas, com célula, não dadas à mão, para evitar situações, muito problemáticas, que poderão existir este ano, a competição irá ser muito ao rubro, e portanto, para evitar já isso, acho que vou fazer um alerta, para não acontecer como aconteceu no Porto Santo, relativamente a mim, não só isso, também como os meios de segurança dos automóveis, que é importante, eu friso, essa situação, porque estive envolvido em dois incidentes, o ano passado, como vocês sabem, é um deles, o fogo, que é, surgindo o carro, e o outro, descavilhar o extintor, que é sem a cavilha, e quem me auxiliou, foi o Jaco Macho, e bem, acha ele, o personal carro, já hoje não era recuperado, ou era recuperado de uma forma diferente, e no rally, em que eu estive envolvido, no rally do Feial, o socorro foi dito, por terceiros, porque eu estava, de uma forma que não posso comprovar tal, mas falado, dito pelas pessoas, inclusive pelo Paulo Almada, que foi a pessoa que fez o alerta, o SOS, não funcionou devidamente, e eu fiz o alerta, porque recebi o telefone do Filipe Pires, que tu afinalou para o SOS, e que não funcionou, propriamente, até na 3, fizemos isso. Óbvio que eu não posso comprovar tudo isso, mas isso foi de gostaria que estava, não me permite, mas as pessoas que assistiram, e que estiveram envolvidas, no socorro, disseram-me, posterior, que foi um fracasso total, o SOS, portanto, acho que balanças, cortometragem, versus partida, meios de segurança dos automóveis, terão de ser postos todos, a rigor, se houver rigor, a rigor, mas não perseguição, acho que teve rigor, não perseguição. eu não concordo muito com isso. O Rui Pintos, que acha-se porque alertou, e eu fui testemunha disso, alertou de São Vicente, e depois aconteceu o que aconteceu no Porto Santo, e o Rui Pintos, o ano passado, teve um discurso, sempre direto, e houve mais rigor para o lado do Rui Pintos, e participo do princípio que as pessoas não fazem isso, não são vingativas, e não vão fazer coisas do género, pode ter sido uma coincidência, acho eu. Se houver rigor, se houver estas células que o Rui Pintos tinha falado... Sim, foi o que eu disse, mas independente, concordo com todas as palavras que estás a dizer, eu passo, parto do princípio que as pessoas estão agindo boa vontade, mas minimamente estranho, a atitude é relativamente à minha equipa no Porto Santo. No entanto, o alerta ficou das balanças, dos meios de segurança, das partidas e das chegadas, haver meios que não permitam ser dúbios, com todos os concorrentes que estão a disputar e a fazer o Rally, esse era excelente, excelente, e é um bem-aja, é que isso assim aconteça, se disponibilizar estas balanças, nós também podemos disponibilizar uma verba no nosso cachê, para que se compra algumas células, ou alvemos, e se implementar as organizações. Há provas, principalmente as organizadas pelo Clube Sporto Madeira, que têm as células, que têm o relógio regressivo, e são tudo mais valerias, facilita a dizer. Confrontei uma organização, mas disseram que o Sporto Madeira pede um valor elevado, porque também o Sporto Madeira tem recalhos que danifiquem o material, e depois ninguém é mais. Há seguros, há seguros que permitem... Há outras empresas, e outras pessoas que também têm as cegas. Agora eu vou dizer um pouco, são pessoas que estão habituadas. Até nos clássicos, e eu fiz durante... E acho que era importante também, se nós disponibilizamos as balanças, eu também tenho que disponibilizar... E não vejo a dificuldade, porque nós nos clássicos, pagámos uma inscrição, e pagámos uma inscrição irrisória, e tínhamos controles escondidos durante uma regularidade. Tínhamos quatro ou cinco células escondidas a meio do troço. No percurso, sim. Portanto, que tinham, não sei a quantidade de células na prova, a totalidade das células, no total da prova, mas havia muitas células. Por isso, não deve ser assim uma coisa tão difícil. Mas eu penso que células, as organizações têm todas, não tem o relógio regressivo que dá esse rigor, né? Que faz a contagem, que não é corrupto, e vai dizer que é o lançamento... Pode haver um erro humano, ou a influência humana numa partida. As partidas não é as células, dada a partir do colomão. É uma partida que deverá ser dada por relógio ou o que se faz. É o único que tem o relógio, sim. Esse era o precedente. No fundo, como antigamente também haviam cronómetros nas chegadas, e o erro humano e a influência humana podia pôr em causa o resultado desportivo. Sim, mas antigamente era o segundo. Se houver... Sim, era o segundo. Mas quando agora há 10... Eu tive o ano passado, pelo menos duas vezes, à frente do vidro, três, dois, zero, sai a mão, de dois passou para zero. Portanto, tem que haver também quem está... Ah, e depois... Por parte do controlador. Sim. E outra situação. O meu carro, como tudo, cheia aquela banda em cima. A maior parte das vezes ainda havia os dedos. Estavam os dedos acima na zona opaca. Imagino. E eu não tinha acesso. Tem que haver algum treino. Este ano isso é muito melhor, muito mais. Sabe-vos-quê? Porque o 410 é muito sensível à embriagem. Isso regurda das partidas. O posto se metia... Além disso, e perceba o que eu quis dizer, além disso, acho que talvez tivesse que haver algum treino. As equipas de controle. As equipas de controle. Porque não é normal também estarmos ali. Isso é que aquilo é cansativo? Olha, eu faço um parênteses e peço desculpa de interromper. É importante. Isto é em Itália, agora há duas semanas, antes da primeira prova, fui selecionado por os números de licenças esportivas. um lote de pilotos para um curso de socorro. É simples. O curso de socorro limitava-se que quando um piloto tem um acidente, o que é que... Os outros devem proceder e como devem proceder. Acho muito bem. Para que aconteça... Isto é um exemplo. Sim, mas um pequeno treino, uma pequena formação, talvez, às pessoas que fazem as partidas. Talvez fosse importante que este ano eu tenho algumas queixas de não ver os dedos e confiava no meu com o piloto ou no Vitão Eduardo que foram os dois de este ano que eu deixava de olhar para a mão e tinha que ouvir a partida 4, 3, 2, 1 e 0 porque não era coincidente nem os dedos estavam coincidentes com a saída. Ricardo, não obstante eu concordar convosco em relação às partidas que é um elemento que me parece sensível e o que aconteceu no ano passado revelou isso e no passado receito nós tivemos algo semelhante. Eu acho que... E o Gil estava a tocar num aspecto que me parece bastante significativo. é que o facilitismo infelizmente face àquilo que o campeonato teve sujeito em relação a números e à participação houve alguma sensibilidade no sentido de facilitar um pouco as equipas e as dificuldades que existiam. Mas o que é facto é que o facilitismo está a funcionar contra a modalidade e é preciso que nós tenhamos isso presente. Nós precisamos de rigor e precisamos de efetivamente cumprir com aquilo que são as regras e as regras não se limitam neste caso à partida digamos assim à pesagem existem muito mais elementos na organização da prova no desenrolar da prova nas verificações e esses elementos têm de ser levados a sério. Da minha parte da minha equipa nós vamos levar a sério muito aquilo que fazemos já o fazemos e este ano ainda vamos ser muito mais certos naquilo que estamos a fazer nós não vamos ser coniventes com aquilo que nós vimos no passado recente e é bom que as pessoas estejam atentas a isso nós vamos estar atentos nós não vamos estar aqui a alimentar enfim criatividades nós vamos ser rigorosos com aquilo que estamos a fazer e vamos exigir o mesmo por parte das organizações e daquilo que são os elementos reguladores da competição e só espero o mesmo de todos porque só assim é que nós podemos ter efetiva competição e desportivismo a sério aquilo que não existir nessa matéria portanto vai ter que ser visto de outra forma e a nossa postura em relação a isso é esta e é para isso que nós vamos para o campeonato e esperamos que assim seja e esperemos que a federação esteja atenta àquilo que está a acontecer e que aconteceu no passado e que aprenda porque há matéria e sobretudo não interpreta as vossas palavras como críticas destrutivas muitas vezes as pessoas falam preocupadas em melhorar repare nós somos elementos da competição nós não somos um elemento externo que está a tentar o contrário se assim não fosse não estaria o que investir 50 mil euros este ano para competir neste ano próximo ano como é evidente não faria sentido o objetivo obviamente é credibilizar o desporto e isso passa por todos nós e cada um de nós tem que as mesmas as suas responsabilidades e há que ser muito assertivo na forma como as coisas estão a ser levadas a cabo e tem que haver efetivamente muita seriedade e o facilitismo é inimigo daquilo que é a modalidade portanto não podemos continuar a compactuar com este tipo de coisas e da nossa parte equipa não vamos estar com essa postura portanto a nossa postura será obviamente de estarmos de forma séria no campeonato e acrescentar valor àquilo que estamos a fazer Muito bem fica a mensagem final então do Ricardo Gonçalves muito mais haveria com certeza para discutir mas já atingimos os nossos já ultrapassamos os 25 minutos que tínhamos para o programa agradeço a todos a vossa presença desejo sorte para o campeonato corra tudo pelo melhor nós voltamos à antena na próxima terça-feira com o melhor da rampa do Ponta do Sol que abre então a temporada de rampas boa noite fique bem fique sempre com a sua RTP já agora parabéns à Rádio e Televisão de Portugal boa noite Rádio e Televisão de Portugal Rádio e Televisão de Portugal este programa é patrocinado por Alberto Oclista para que não perca nada de vista LPS Peças Auto o seu parceiro Valvolino na Madeira Repsol a oficina e peças RAM um parceiro do grupo CREATE